Oi! Vem comigo aprender vocabulário culinário com o Mr. Cats! Bora lá! Mr. Cats Receitas. Cozinha na prática. O que é selar a carne? Selar é a técnica de dourar a carne pelo lado de fora, em gordura quente e em fogo alto ou médio, para que a sua superfície fique selada de todos os lados. Essa técnica faz com que o sumo da carne fique preservado dentro dela, deixando a carne mais suculenta e mais bonita. Delícia! Me siga nas redes sociais, arroba Mr. Cats, curta e compartilhe. Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas no YouTube. Lá você encontra o passo a passo das receitas e dicas de cozinha na prática. Ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Bora lá! Beijoca! Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas.